Lorem Prota entra em pânico com o choro da filha e desabafa nas redes sociais. Mais um dia de luta. Lorem Prota voltou a compartilhar nesta sexta-feira seu sofrimento com o Purpério. A influencer usou o Instagram para falar das dificuldades de adaptação que vem enfrentando desde o nascimento da sua primeira filha, Alice, fruto do seu relacionamento com o Léo Santana. Mas antes de saber mais sobre, se inscreva no nosso canal, meia o Noche Mais e ative o sininho das notificações. A dançarina mostrou desespero ao lidar com o recém-nascido. Gente, bateu um choro aqui na Alice, explicou ela. Às seis da tarde, Lorem mostrou que finalmente tinha conseguido colocar a criança para dormir. Mas a luta não teria acabado, já que pouco tempo depois, filmou o neném chorando novamente e demonstrou mais uma vez estar apreensiva com a situação. A dançarina já havia feito uma live nesta quinta-feira aos prantos, explicando aos seguidores o porquê de estar afastada das redes sociais. Na ocasião, Lore falou das dificuldades que está sentindo no dia a dia como mãe, de primeira viagem. Além disso, contou que apesar da extrema melancolia que vem sentindo, das crises de choro e das dores por conta da lamentação, tem uma grande rede de apoio que ajuda todos os dias. O que eu deixei muito claro na live é que eu estou tendo uma rede de apoio gigantesca, gente. Gigantesca. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque realmente ajuda muito, muito. Obrigado. Obrigado.